O indivíduo foi detido tentando passar notas falsas em Rolândia. Esta é a terceira vez que o caso acontece em um mesmo mês. No último dia 13, um adolescente foi apreendido com notas de R$ 5,00 falsas. Na noite desta terça-feira, um jovem de 18 anos foi preso após tentar passar as notas falsas na rodoviária do município. Após uma denúncia anônima, a equipe de serviço se deslocou até o local e visualizou um indivíduo com as características compatíveis repassadas pelo denunciante. Foi feita uma abordagem policial na Avenida dos Expedicionários, esquina com a Rua Santos Dumont. De acordo com a polícia militar, o sujeito, identificado como Igor Vinícius dos Santos, tentou comprar uma passagem de ônibus para Pucarana com uma cédula de R$ 100,00 falsa. Diante disso, vários funcionários da rodoviária perceberam a ação e acionaram a polícia. Com o sujeito, os soldados localizaram 23 notas de R$ 5,00, uma de R$ 50,00 e outra de R$ 100,00. Segundo informações da equipe, todas as notas eram falsificadas. Então, a equipe deslocou ali um solicitante da aviação Garcia, ligou para o Copom Rolande. A equipe deslocou e encontrou ali esse rapaz tentando passar notas falsas ali numa sorveteria. Esse rapaz já tinha tentado ali trocar notas ali na rodoviária e agora estava tentando passar notas ali na sorveteria. A equipe abordou e foi encontrado ali 23 notas de R$ 5,00, uma nota de R$ 50,00 e uma nota de R$ 100,00. O sujeito confessou à polícia que comprou as cédulas falsas de um indivíduo na rua Arthur Thomas pela quantia de R$ 100,00. A polícia suspeita que ainda existam outras notas falsificadas circulando no comércio de Rolândia e orienta para que a população preste atenção para não pegar uma nota falsa e ficar no prejuízo. O rapaz ali informou quem tinha passado essas notas para ele. A gente deslocou na residência desse rapaz, foi abordado também e não foi encontrado nenhuma nota. Mas foi trazido esse rapaz também para qualificar ele e ser entregue lá na Polícia Federal em Londrina. Diante das situações, agora cabe à Justiça Federal investigar, processar e julgar o crime de moeda falsa. Isso mesmo, esse crime é de âmbito federal, cabe à Polícia Federal investigar. A gente vai levar ele ali em Londrina, na Delegacia da Polícia Federal. E lá vai ser tomadas as medidas que vão ser verificar ali a quantidade de notas, ver a procedência para tentar chegar aonde que foi feita essas notas para poder prender a origem da nota, não somente quem está passando.